Cônego Alfredo explica que o Advento é um tempo de preparação para a chegada de Jesus. Quem vem ao nosso encontro é Jesus. Então durante quatro semanas do Advento a gente se prepara para acolher bem Jesus, o menino Jesus, que vem ao nosso encontro. E se preparar não é correr para o shopping center da nossa cidade e fazer compra, 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 não. É preparar o coração para dizer Jesus vem para ficar comigo, vem para ficar com a minha família, Jesus. Cônego Alfredo enfatiza que o mais importante do Natal é o amor de Jesus por nós. Por isso, este é um tempo de oração, de reflexão, de renovação e de esperança. Vamos iniciar esse tempo do Advento dizendo todos os dias, todo momento, vem Senhor, vem para libertar o seu povo. E ele vem, seja para libertar do medo do coronavírus, seja para libertar da violência que se faz presente na nossa cidade de São Paulo, seja para libertar da depressão, da angústia, ele vem, ele vem como mensageiro da paz. O Cônego explica que os fiéis devem fazer a novena do Advento em casa com a família. Cada semana acende-se uma vela e cada semana vai nos indicando a proximidade do Natal. É um tempo de graça, esse tempo do Advento. E desperta em todos nós cristãos católicos, essa necessidade de acolher o mensageiro da paz. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.